Olá, meu caro amigo aventureiro! Antes de eu começar a história, deixa eu te perguntar. Você é novo aqui no canal? Porque se for, já se inscreve, ativa sininho, porque a gente tá chegando na parte final da saga de Bibo Bolseiro. E eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum vídeo, né? E também antes de eu começar, quero pedir desculpas pelo atraso desse vídeo. Imprevistos acontecem, não deu pra sair na data, mas tudo bem, acontece nas melhores famílias. E no episódio passado, Bibo e os anões ficaram presos dentro do túnel e depois de um tempão sem nenhum sinal da volta de Smog, resolveram tomar uma atitude. Andaram até o final do túnel e chegaram no covil do dragão. E ali, Bibo deu um rolê, encontrou a pedra Arken, colocou no bolso, não contou para ninguém e depois disso, os anões viram todo aquele tesouro pela primeira vez. E é óbvio que eles ficaram maravilhados com tudo aquilo, saiam colocando tudo que conseguiam dentro do bolso, pegaram armaduras, armas, malhas. E depois de um tempo, Bibo trouxe todo mundo de volta para a realidade. Porque eles precisavam sair dali o mais rápido possível, porque, né, Smog poderia voltar a qualquer minuto. Mas até então, nenhum sinal do dragão. Thorin conduziu geral para fora da montanha, depois eles caminharam mais um tempão até um posto de vigia, porque lá estavam todos a salvo. Alguns dormiram, outros conversavam. Mas, mano, cadê Smog? Ah, então vocês querem notícias de Smog, certo? Pois bem. Então vamos voltar lá para aquele dia que ele quebrou a montanha inteira e saiu voando o louco da vida, vocês lembram? Ele voou para a cidade do lago, soltando fogo para tudo que era canto. Foi por isso que os homens que estavam no cais observando as estrelas viram um brilho dourado se aproximando, iluminando tudo. Primeiro, acharam que era coisa boa. Ficaram imaginando o tesouro da montanha descendo pelo rio e iluminando tudo de dourado. Ai, eles ficaram muito animados. As janelas se abriam, as pessoas saíam de casa comemorando todo aquele tesouro que estava chegando na cidade. Mas eles estavam muito enganados. Foi quando um sujeito de voz sinistra viu aquilo, saiu correndo para encontrar com o senhor da cidade e disse, Senhor, eu quero ser um tolo, se não é o dragão que está vindo. Destruam as pontes, peguem as armas. De repente, soaram as trombetas de alerta e toda a alegria se transformou em favor. Eles viram ao longe aquele dragão imenso voando a milhão na direção da cidade. Ficava cada vez maior e mais brilhante. Mas por terem visto o dragão, tiveram tempo de se preparar. Todas as vasilhas da cidade foram enchidas com água. Todos os guerreiros foram armados. Todas as flechas e lanças estavam prontas. A ponte que ligava a margem para a cidade foi destruída. E aí o dragão chegou! Era a hora mais esperada dessa história. Pelo menos para mim. Veio voando rápido, batendo aquelas asas enormes, soltando fogo pela boca. E na cidade só se ouviam gritos e gemidos e pessoas correndo desesperadas de um lado para o outro. E o dragão sobrevoava a cidade que agora era uma ilha rodeada de águas profundas e escuras e frias demais para o seu gosto. E o rio era mais poderoso porque era capaz de deter todo o fogo que vinha dele. Foi então que Smog avançou sobre a cidade. Os arqueiros se prepararam, posicionaram seus arcos e uma saraivada de flechas escuras cruzou os ares na direção do dragão. Mas quando tocavam sua pele ou sua armadura, se quebravam ou se queimavam com o fogo de sua boca. Nenhuma exibição de fogos de artifício esteve perto do espetáculo daquela noite. E o dragão ia ficando cada vez mais furioso. Louco de ódio, soltava seu fogo destruidor e dava rasantes pela cidade, destruindo tudo que via pela frente. O fogo subia pelo teto de palha das casas. E ele, dando rasantes de um lado pro outro. Os guerreiros lançavam flechas pelo ar. E no meio disso tudo, o homem de voz sinistra, o mesmo que eu já falei, chamado Bard, corria de um lado pro outro, gritando e animando os arqueiros pra que lutassem até a sua última flecha. E o dragão voltava, dava um golpe em sua cauda e destruía uma casa. E chamas sinistras cresciam na noite. E o pior é que nenhuma flecha lançada conseguia ao menos machucar o dragão. Durante algum tempo, Smog ficou voando em círculos em cima deles, iluminando todo o lar. As árvores nas margens ardiam em fogo e brilhavam como cobre e sangue. O fogo subia nos tetos de palha e nas pontas das vigas de madeira. E se tava ruim assim, teria sido muito pior se eles não tivessem encharcado tudo com água antes que o dragão chegasse. E o dragão desceu de novo. Deu um golpe com sua cauda e o telhado da casa grande caiu e se destroçou. O fogo ficava cada vez pior. E ele ia derrubando casas e mais casas, tacando fogo em tudo e ninguém conseguia detê-lo. As pessoas da cidade pulavam na água por todos os lados. E as mulheres e as crianças se amontoavam em barcos carregados. Armas eram atiradas ao chão e podia-se ouvir choro e lamentação por todos os lados. Logo, a cidade seria abandonada e completamente destruída pelas chamas. Mas era exatamente isso que o dragão queria. Por ele, todos podiam entrar nos barcos porque ele iria se divertir caçando um por um. Ou ia adorar Deus ali até a morte. E é claro que se tentassem chegar em terra firme, ele estaria lá esperando. E logo, ele atearia fogo em todas as matas das margens e secaria todos os campos e pastos que tinham por ali. Mas, por enquanto, ele estava apreciando a diversão de atormentar a cidade. Não fazia uma coisa legal assim há muitos anos. Mas os arqueiros ainda não tinham desistido. Estavam firmes em meio às casas em chamas. Seu capitão era barde, de voz e rosto sombrio. E ele atirava com um grande arco. Até que só lhe restou uma única flecha. As chamas estavam perto dele. E seus companheiros começaram a abandonar a luta e fugir do fogo. Parecia que o fim estava próximo. Que não havia mais nada a fazer para deter o dragão. Quando, de repente, da escuridão, algo voou sobre seus ombros e ele tomou um susto. Era apenas um velho tordo. E o pássaro, sem receio, pousou perto de sua orelha e começou a falar. E barde ficou impressionado quando percebeu que conseguia entender o que o pássaro dizia. E o tordo contou tudo o que tinha acontecido na montanha. Ou melhor, ele contou tudo o que ouviu Bilbo contando para os anões. E contou principalmente sobre a abertura do lado esquerdo da armadura do dragão. Assim que o pássaro bateu suas asas, barde se preparou e pegou a sua última flecha. E essa era uma flecha muito especial. A flecha negra. Uma flecha que nunca o tinha decepcionado. Ele tinha ganhado do seu pai. E era uma flecha muito antiga. Aquela flecha vinha das forjas do verdadeiro rei sobre a montanha. E bem nessa hora, o dragão veio voando baixo. E enquanto se aproximava, a lua brilhou na margem do rio. E tingiu de prata as grandes asas do dragão. E ele veio voando, dessa vez mais baixo do que nunca. E foi no momento que a barriga do dragão brilhou branca, iluminada pela luz da lua. A armadura também brilhou, exceto em um ponto. E barde mirou na abertura, se preparou. Puxou a corda do arco até a altura de sua orelha. E a flecha voou. Voou direto pro vazio do lado esquerdo do peito. Ali entrou e sumiu. De tão violento que foi o seu bolo. Com um guincho que ensurdeceu homens, derrubou árvores e partiu pedras. Esmove, se lançou em chamas pelo arco. Virou-se e caiu das alturas. Derrota. Caiu bem em cima da cidade. As águas do lago subiram. E uma grande massa de vapor subiu aos céus. Ouviu-se um chiado, um som de bolas. E depois, silêncio. E esse foi o fim de esmogue. E também da cidade do lago. Podia-se ver vários barcos como pontos escuros na superfície do lago. E podia-se ouvir as vozes do povo lamentando a sua cidade. Seus bens perdidos e as casas arruinadas. Mas, ao mesmo tempo, tinham muito o que agradecer se pensassem bem. Porque, pensa comigo, pelo menos 3 quartos da população tinha escapado com vida. As florestas, os campos e os pastos estavam praticamente intactos. Os barcos estavam intactos. E o melhor de tudo, o dragão estava morto. Mas, eles ainda não tinham se dado conta do que aquilo significava. Bardi se tornou um herói. Todos admiravam a sua coragem. E sabiam que muitas canções sobre ele seriam cantadas eternamente. Mas, mesmo felizes com Bardi, todos diziam palavras de ódio sobre os anões. Diziam que eles tinham deliberadamente colocado o dragão contra eles. Estavam enfurecidos. Mas, não Bardi. Ele tinha a certeza que todos os anões tinham sido mortos pelo dragão antes dele ir para lá. E, enquanto ele pensava nisso, chegou em seu coração a ideia do lendário tesouro da montanha. que lá continuava. Só que agora, sem guarda ou sem dono. Mas, não falou nada. Mesmo assim, por onde ele andava, ele ouvia a conversa das pessoas falando sobre o tesouro, que agora não era mais guardado por ninguém. Mas, de qualquer forma, aquela foi uma noite muito triste e difícil. Conseguiram improvisar alguns abrigos, tinham pouca comida. Muitas pessoas estavam machucadas e muitas ficaram doentes por conta do frio e da umidade. E, pouco tempo depois, muitos morreram. E, nos dias seguintes, houve muita doença e muita fome. Enquanto isso, Bardi assumiu a liderança, organizando tudo para ajudar o maior número de pessoas possível. Foi então que Bardi resolveu pedir ajuda para o rei dos elfos. Enviou mensageiros velozes rio acima, mas eles encontraram com elfos descendo pelo rio, pois já sabiam da notícia. Tudo isso porque muitos bandos de pássaro voavam pelo céu, levando a notícia de um lado para o outro. A notícia se espalhou por treva mata e correu até as montanhas sombrias. Chegou até Beorn em sua casa de madeira. E os gobelins ficaram loucos da vida quando souberam da notícia. Com a chegada dos elfos e um acordo feito entre o senhor e o rei élfico, os planos logo foram traçados. Os mais capacitados começaram a derrubar árvores e construir abrigos e começaram a projetar uma nova cidade. Só que, dessa vez, muito longe daquele lado. Ninguém queria morar perto das águas onde jazia o dragão. Ele, que nunca mais voltaria para o seu leito de ouro, estava ali, frio e duro como pedra. Durante eras, seus enormes ossos podiam ser vistos no meio das pilastras da cidade. Mas ninguém se atrevia a mergulhar nas águas para pegar as pedras preciosas que soltavam de sua armadura. Diziam que aquelas águas eram amaldiçoadas. Mas todos os combatentes e a maioria do grupo do rei élfico se aprontavam para marchar até a montanha. Então, vamos lá.